E aí, coitão de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente E aí, coitão de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente É se você trova, rainha do extremo leste Não, cê sabe, você perde a improvisação Pra mostrar como que eu faço de coração Por isso que, mano, a gente tá na luta Porque o que eu tenho de criança, cê vai tomar de sua Não, cê sabe, mano, pra rimar Fica suave, mano, e aprende a contar Cê sabe, né, mano, agora é seca improvisada Se reclamar, sai daqui e vira jurada É, 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 é isso que cê falou É a rainha da zona leste Vou te mostrar agora como que acontece Realmente cê acaba de peste Vai ter o que cê merece Hoje cê trombou a rainha da zona oeste Cê não pega essa visão Cê tá ligado, mano, que hoje eu tô Com sangue na mão Com seu coração na mão Com a sua alma na mão Hoje cê trombou comigo e vai parar no caixão Para no caixão, eu tenho improvisação Fica suave, mano, que eu tenho informação Rainha da zona oeste, aí encaixa no beat Rainha da real, Zé, ó, você é Levinsky? Não, não sou Levinsky, mano, é outra mina foda Cê tá ligado que eu não faço isso por moda Sabe que eu vou te explicar Isso não é porra nenhuma Porque pra mim não subir Eu não tenho que abaixar nenhuma Mas você falou isso no rosto de passado Fica suave que eu chego rimando Fazer improvisado Por isso, mano, aperta no bug Cê não aguenta, não desce pro play Porque isso daqui é batalha de sangue Cê tá focado no seu nome, MC? Eu vou te explicar o que cê tá fazendo aqui Cê focou na minha batalha com a outra MC Por isso chegou aqui Não tá mandando um free Eu prestei atenção Não é o meu serviço Fica suave, mano, torrando no compromisso Tá reclamando na mina Porque você é freguês Tá reclamando Quer carinho? Volta pra casa do seu ex Não quero Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não ganhou com rima Ganhou com pessoal Pra mim, esse é o pior tipo de MC que existe É, família, muito barulho Pra essa batalha Família, só vou dar um salvezinho rápido Antes de pedir a votação Eu vou dar depois Primeira votação Muito barulho interna para a DH Barulho à direita para a Kixá Família, essa coroa tá disputada DH permanece aqui Já guarde a sua vez